Fala galera! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a substituição desta peça aqui ó O cilindro do freio da roda traseira da Sprinter 310 Antes eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu Aqui no reservatório ele começou a baixar muito até acusar a falta de óleo lá no painel E aí verificando eu vi o vazamento na roda Vou mostrar pra vocês Vejam aí, tá até escorrendo no chão Então, deixa eu focar melhor aqui Aí ó Então eu vou substituir esse lado e esse daqui também que tá marejando um pouquinho Não dá pra ver, mas tá marejando um pouquinho ali Então já vou substituir os dois Observe que por este lado aqui não dá pra saber que tá vazando Então eu só descobri pelo painel Por isso que é importante ter o sensor lá funcionando Este sensor aqui ó Se você apertar aqui com o dedo, lá com a chave ligada Ele vai acusar a falta de óleo ou algum outro problema no freio Então aqui é um teste rápido Se você apertar aqui Tá pra saber se tá funcionando a parte aqui do sensor Bom, outra coisa que eu ia comentar Esse cilindro ele possui reparo E você encontra facilmente também o reparo Só que Este cilindro eu paguei 45 reais O reparo estava 30 reais Então por causa de 15 reais Eu preferi comprar o cilindro todo Ainda mais porque Quando o pessoal, alguns mecânicos aí Despreparados trocam o cilindro Desculpa, o reparo Ele pensa que é só essa borrachinha aqui ó Tá Mas na verdade essa borracha Ela é de proteção Eu desmontei o outro aqui Só pra mostrar pra vocês Então aqui dentro tem uma mola Tá aqui a mola E Tem o O cilindrinho aqui ó Tá Mas observe que é aqui que tem uma borrachinha ó E é isso aqui que começa a estragar e vaza Então eu preferi você comprar ele O conjunto Porque ela foi fabricada Pra essa Pra esse bloco aqui Tá Então esse diâmetro interno aqui Tá ajustado perfeitamente Pra esse cilindrinho aqui ó Tá Então pode ser que Você comprando o reparo Ainda não fique bom Tá Então por causa de 15 reais É Substitui o cilindro inteiro Tá Então essa borracha é só de proteção Pra não entrar sujeira aqui dentro E não estragar aquela Aquele anelzinho ali Tá ok Então as vezes o O mecânico ele troca só isso aqui Pensando que É isso aqui que tá ruim Mas isso aqui não quer dizer nada Bom Então agora Eu vou desmontar a roda Tá E eu vou passando As informações passo a passo Pra vocês saberem como que Que troca É Não pode esquecer também De comprar Um fluido de freio Tá Porque quando a gente Desmontar O A tubulação que vai aqui Ó Tá Ó Porque assim Quando você Pisa no pedal do freio Por esses Por essas tubulações aqui Ó Ele empurra o O O fluido Pra dentro do cilindro Tá E aí com a pressão Ele tende a abrir E aí que ele faz a frenagem Então aqui vai o Uma tubulação Tá ok E aqui é o Onde a gente vai fazer A sangria Tá Pra tirar o ar da tubulação Então vamos lá Vou desmontar a roda E já volto a filmar Então está aí pessoal Roda removida E o problema Tá aqui ó Quer ver só Deixa eu pegar Uma chave aqui Ó Ó Ó Tudo manejado De fluido Ó Ó Até pingando aqui Então quer dizer o que Aquela Vedação interna Aqui ó Já estragou Tá Então agora O que não tem que fazer Aqui atrás Tem A tubulação Esse caninho aqui ó Então tem que soltar aqui E os dois parafusos Que prendem O cilindro Afastar um pouco Aqui as sapatas Pra poder Efetuar A troca Então agora Eu vou soltar ali Ou eu volto a gravar Então pessoal Já soltei os parafusos E a O encanamento aqui Do Do fluido Vou filmar aqui Vou tentar retirar Com a mão Pra ver Pra mostrar pra vocês Como É fácil De remover Tá Então aqui ó Só afastar um pouquinho E puxar aqui ó Olha lá Já saiu Então vou tirar Outra parte agora Que é pra ser mais fácil Ainda Pronto É Esse aqui tá Ruizinho mesmo Então tirar outro pedaço Que ficou aqui Essa ponta Vai reutilizar Tá Bom Teoricamente Era só colocar o outro E Tá feito A substituição Mas Tem que limpar Tudo isso aqui ó Tá vendo aqui ó Cheio de Fluido Então tem que pegar Óleo diesel E fazer uma boa limpeza aí Inclusive Nas sapatas Aqui ó Senão isso prejudica A frenagem Depois Tá ok Então vamos fazer isso agora Então está aí pessoal Já lavei aqui Com óleo diesel Tá Dá Uma maior atenção Aqui pras Pras sapatas Aqui Pra lona Tá E também aqui Pra campana Limpar ela direitinho Tirar todo aquele Fluido de freio Que vazou E o pneu Lá também ó É um serviço Nojento Mas É isso que caracteriza O bom mecânico Tá Serviço do mecânico Tem que ser valorizado Porque Mexer com Com essa sujeira toda Graxa Óleo É Não é fácil não Tá Só substituir peça É fácil Né Agora fazer o serviço Completo Que é a limpeza Tem que ser só um bom mecânico Aí Tá Que não tem preguiça Então agora O que eu vou fazer Vou montar Vou montar aqui o cilindro E já volto a filmar Antes de montar Pessoal Deixa eu Mostrar aqui pra vocês Que tem que colocar Esse bracinho Aqui ó Que é o que vai Empurrar aqui as As lonas Tá Então Você tira aqui A borracha Aqui E encaixa ele Tá Põe encaixa de volta Tá ok Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Sem Uma mão só Aqui Aí ó Só isso aí Pronto Tá E aí Você coloca Olha lá Tá feito Tá Tudo com uma mão Ok Tentar por a outra Tá bem Tá feito Bom É Tem lado O O cilindro Tá Então tem que Se atentar Pra isso Cada lado Tem o seu A sua peça Então vamos ver Se eu consigo Colocar aqui Uma mão só Eu vou endereitar Aqui os Os braços Aqui Essas hastes Vamos ver se eu consigo Se não Tem que pausar o vídeo Vou trocar de mão aqui Vou encaixar primeiro aqui Ele tá encaixado E agora Vai encaixar aqui Tem que dar uma ajudinha aqui Pra Espaçar ele Só fazer um ajuste Aqui Só fazer um ajuste aqui Agora Tá Que eu tô com uma mão só E já Tá feita Ok Dá uma arrumadinha aqui Ajustar E Parafusar Vou fazer isso agora Tá aí pessoal Montado Aqui atrás Também já Coloquei Tubulação Aqui Tá vendo aqui Esse Essa ponta Aqui Essa rosca Tem que ser colocado Com a mão Até ele pegar O fio da rosca Tá Senão você vai Acabar estragando Aqui Espanando Aí Tem que trocar Essa tubulação Inteira Aqui Então É isso aí Agora É só montar E depois Fazer Fazer A A sangria Sangria É fácil É só Bombear Alguém segura Pressionado Lá bombeia Algumas vezes Aí você solta Aqui Até saiu Todo o ar Vai fazendo Isso várias vezes O certo É fazer cruzado Tá Então é isso aí Até mais